Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí, tira o zoom, tira o zoom, aperta L2, galera, pra vocês verem aqui. Coisa estranha. Babanegas fugiu da favela. Parece aqueles personagens de filme, né, velho? Babanegas foi abduzido. Ah, isso aí é antes de você começar a atuar lá no vídeo do crime, né? Exatamente. Ele nem fazia papel de terceiros de aliens em outras séries. Entendi, entendi. Vocês são top. Tópicos? Vocês são top. Pô, a gente vai começar a levar da praia. Vocês mandam só piada inédita, mano. Bora. Que porra de bugarão é essa? Uma volta. Que isso, velho? Que covardia pra mim, velho. Só eu que põe no lugar que tinha uma caixa ali? Que isso, mano? Sai! Boa, T-J. Boa, boa, boa. Você me bateu? Eu não fui pro meu cinto, velho. Meu irmão, aqui é tomar lá da cá, viado. Deixa os caras pra empurrar, já, velho. O André é esse amarelo que ele empurrar, eu. Eu, hein? Eu tô longe disso. O que é isso? Travou pra mim. Vocês falam de mim, hein? Tem arma, tem arma. Atira, galera. Atira, atira, atira. É. Tem arma não, dois. Tem? Só quem fica lá atrás. Eu tô aqui pra trás. Tope aqui, então, já faz. Ah! Para aí, para aí, velho. Ai, ai. Ah, mano, quem foi? Foi o T-J? O T-J me empurraram aí pra baixo ali, ó. Nossa, o tamanho do avião. É o Cargoplane, não, né? Não, é o navão, né? Ó, foi todo mundo junto. O ar ali também foi todo mundo mesmo, velho. Ó, ó, o idiota aí, ó. Como é que dá um impulso aqui no carro do machano, velho? Ah, eu errei, eu errei, eu errei. Parecia um salsicha. Ô, caralho. Desculpa, meu filho, cadê você? Na moral, na moral, eu tô de bate-móvel, mano. O ar, você tem que me respeitar. Ah, não, 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 não. Deu com pra mim. Sai, mano, sai. Quem é isso aqui que tá grudado comigo? É você, Alisson, esse emprego aqui. Sai, Alisson. Não, não é eu, não. Você não tem emprego aqui, olha. Eita, capotei. Eita, capotei. Cai lá embaixo. Ei, misera. Ei, misera. Vai na frente, misera. Nossa senhora. Ah, eu perdi o tempo. Ah, não, não. Ah, droga. Eita. Você viu isso aí? Foi para a água? Honra, foi para a água com um paraquedas, velho. Porra, perdi o tempo. Foi para uma água. Caralho, meu barco mergulhou, velho. Isso aí, Eric, vai fugir? Bom que o meu carro já nasceu capotado, né? Aí é padrão. O meu também. O meu também, aí. Ei, não, não vou andar não. Não vou ficar aqui. O Duque foi com a pele, o Duque. O Duque ruim sai nessa... Pô, meu carro é capotando aqui, velho. É pra trás, velho. Eu acho que eu devia fazer um abaixo-sinado pra tirar os negros para sempre. Abaixo-sinado, negros, nunca mais. Você não é nem na data explorativa? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Uma terra. Meu irmão, já vi um barco ruim, mas esse aqui supera todas as leis. Tá ruim. E esse aí é o caboclo... Eita, mano. Que isso? Eita, velho. Vai dar bug aqui. Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Caralho, você tá pulando com o barco aqui, velho? Pô, tô em testa, cara. Será que quem é que eu fico primeiro? Ah, moleque. Pô, mas você quer uma mata-mata hoje, pô. Você tá querendo o quê? Eu não ganhei. Meu time perdeu. Não, mas você foi jogador da mata-mata ali hoje. Mas você volta como uma vitória. Mano, na moral, velho. Eu tô passando no checkpoint e ele tá pegando, velho. Eu acho que isso é uma falha assada. Nossa, você passa uma merda aqui, mano. Pô, tinha que apertar o Apple pra dar o tubozinho. Pô, mano. E eu tô aqui, ó. Todo mundo passando direto aí. Todo mundo passando direto. Olha, eu acho que eu poderia ter colocado duas voltas. Pô, esse aqui é da hora. Ele é da hora, esse aqui. É. E já acabou, mano. Já acabou. Eu ia botar duas horas. Pô, duas voltas. Duas horas, cara. Duas horas aí não, hein? Fechei o pote, velho. Fechei o pote. Fechei essa bunda sua, velho. Fechou o pote. De o quê? Porra, só quer ir na água. Tu falou, fechou o pote. Tu falou isso. Fechou o boga? Ah, eu falo o pote. Eita, mano, todo mundo passou direto, ó. Ah, não. Eu fiquei preso aqui no tonel aqui. Ficou preso no quê? Não é tonel? Seu tonel? Sei lá, velho. Pedaço de ferro aqui. Tony Elson? Eita. É bom que esse aqui vai somando. Eu vou fazer um só de 30 minutos, só de meio minuto. Ai, ai. Nossa. Ei, seria massa se vocês colocassem esse... Esse ETzinho, pô, ia ficar mó... Tem um ET roxo e tem um verde. Dá 300 mil aí. E tem pressa ET não, velho. E tem pressa que eles caram lá com o que é o nome, é... Mas eles são, pô. É os memes do lado japonês. É, insano. Não vai dar menos de live não, velho. Por quê? Por quê? Meu jogo não tá ainda. A tela não vai, não mostra o GTA, tá ligado? Você fechou o GTA? Você tem que fechar o OBS. Ah, fechei o OBS. Baixa o Streamlabs lá, mano. Ah. Não, é pesado demais, tá louco. É, agora sim. Isso, gente. Ai! Morri logo cedo, viado. O que é aquilo ali? Galera, tá foda pra mim, mano. Live não vai dar pra fazer, não. Tá dando B.O. Exclui a parte da tela, RT. Não dá, eu tô tentando adicionar. O que era pra fazer? Correr só. Eu caí aqui embaixo. Eu também caí aqui embaixo. Eu não acredito se cair aqui embaixo já era, doido. Morre já era, ô. Eu não acredito se... É, mano. Isso aqui é o ES, doidão. Você tem que correr aqui, ó. É, carro monstro versus corredores. Não, mas quem cair aqui embaixo não sobe mais. O TJ, mas quem cair aqui embaixo não sobe mais. Quem cair aqui embaixo já era, perdeu. É, já era. Tem que ir lá matar eles, velho. É, eu morri. Até de carro? Até de carro. É de carro. Quem cair aqui embaixo de carro já era. Não tem uma rampa pra gente voltar e ter um... Não, mas é loop, cara. É loop. Tem que rodar isso aí, ó. Não, mas é que... Ele vai ver já, já, já. Ele vai ver já, 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 já. Vai ver que segundo você vai entender. Caraca, cara. Mas sabe o que é isso? É porque a gente fez errado. A gente não pode pegar eles ali, entendeu? O criador fez certo. É porque a gente quis pegar eles muito em cima. Aí o criador fez certo, entendeu? Nossa, passei carinho. Vocês estão em qual parte? Ainda tudo morto, praticamente. Estão aqui na frente, mano. Eita. Porra, porra. Acabou? Morreu todo mundo? Ué. Vocês vão entender. Ué. Vocês vão entender. Onde é o Dead Rising? Dead Rising? É, um de zumbi mó legal. Tem o nome mesmo, Tejado? Ué? Sim, mas tem como zerar de várias formas. Valeu, rapaziada. Rapaziada, tá vindo aí. Valeu, RD. Aí, ó. É, eu tive finalizado. Aqui, ó. Ah, vai ter um avião aqui volgado, mano. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vocês vão entender o que eu tô falando. Rapaz, isso aí pra onde que é pra inaltar o Kiko pelo meu lado aqui, ó. Esse aqui é o motor do máquina mortívoa, mano. Que lado que vai aqui, mano? Ai, eu caí. Tô caindo aqui, velho. Tô caindo aqui. Já era, mano. Já era. Enroscou meu carro aqui, velho. Pegaram avião, velho. Ninguém pegou avião, não. Não, avião. É que o avião cai sozinho. O avião cai sozinho. Automático do jogo. Mano, moleque, você tá de correr onde? O TJ. Não, não. Eu não tô vendo os caras. Cadê os caras? O ETzinho verde, o ETzinho verde. Eu não sei. Ah, os caras tão vindo lá do outro lado, lá. Os caras tão vindo lá do outro lado, lá, ó. Como que não ia falar a Lupe? O que eu tenho os caras? Aqui, os caras aqui do outro lado aqui, ó. Os caras tão aqui, cara. Acabei de voltar. Acabei de voltar aqui pra cima. Rapaz, tu não tá entendendo. A gente caiu lá pra baixo. Vocês não entenderam. O que aconteceu foi o seguinte. Quando vocês apareceram aqui, a gente correu logo pra atropelar vocês. A gente caiu lá embaixo, entendeu? Pois é, mas é isso que eu tava falando. Eu falei que aqui no Lupe tem como, eu acho. Agora tá aqui. Agora tu não faz sentido. Ah, porra. Eita, mano, ó. Mas tem que frear, porque senão vai lá pra baixo de novo. Igual eles tão falando aí, ó. Ah, mano. Nossa, mas tem que tomar cuidado, senão é... Tudo bem que você falou, Tj. Noob, escapei fedido aqui. Não! Foi mal, foi mal. É porque eu já vim da outra rampa lá bolado. Não, 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 não. Que isso, velho? Caraca, isso aqui é grande, viu, pô? É, não. É não, pô. Passa rapidinho. Tá doido. Quase que de repente... Ah, para de caô, para de caô. Eita, porra. Ego, tem um aqui que parou aqui, ó. Foi eu, tô descendo, descendo. Foi sem querer, bate no poste, viado. Mano, eu derrubei um ali, no finalzinho, derrubei um no finalzinho. Não caiu, viado. Caiu, 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 caiu. Não consegue subir, tem que ter o Flair não, pô. Já era, caí por fora. O Flair não consegue? Acho que não, não dá. Pegaram o Flair não. Eu dormi em 2018, acordei em 2019. Eu tô dormindo desde o ano passado. Minha vida em 2018 como se fosse ontem. Vai começar as piadas. Falou aí, galera. Até o ano que vem. Falou aí, galera. Até o ano que vem. Ai, mano. Hoje eu não vou mais postar vida em 2018, não. Só em 2019. Travei, tô travado. Caiu. Vamos lá. Ixi, eu caí. Eita misera. Aí, mano. Bora, toma, 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 toma. Cado. Tô no jeito. Nossa. Nossa, ele passa... Ó o avião descendo sozinho aí, ó. Ele passa por cima, véi. Não dá pra matar com o Flair não, mano? Não, não, não. Onde o avião parou? Vem para ali, mano. Nossa, véi. Tá pego, hein? Foi voando ali no loop. Passou um milhão aqui, ó. Ixi, eu passei aqui um milhão, ó. Um milhão? Um milhão? Um milhão? Eu passei aqui um milhão. Eita, faz a minha pegada aqui, véi. Um loop. Nossa, nossa senhora, véi. Ai, quase que eu pusei o TJ, véi. Caraca, véi. Não, o negócio vai ser a gente ficar pegando o jogo no final. Ô, TJ. Oi. Você consegue usar sua webcam no Action e no Bass? Não. Oi, viado. Eita, caralho. Eu tomei tipo um choque. Que bug é esse? Morri. Quase morri. Só tá pisar ali, né? Ai, ia manchada. Ai, ia manchada. Do nada, avançado pra foda. Ah, mano, o cara, ele tem um monte. O cara, ele cabrachou o negócio mais aqui. Como é que sobe aqui? Foi aí que você me pegou, ó. Ah, tem que subir. Tem que subir assim, véi. De lado. Hoje, esse cara aqui, ele bagunçou ali no negócio aqui, viu? Na plataforma, pra subir e descer. Verdade, hein? Aqui, agora sim, ó. Cadê os caras? Pegar os carros, eu acho. Eles tão tudo lá? Eles tão tudo lá embaixo, na parada? Ah, saquei o TJ. Pega os carros aí. Pega bastante munição aí. Cadê eles? Cadê os malucos? Ah, eles foram lá pra puta que ele pariu, velho. Eu falei pra pegar o carro, porque você vai atrás deles, tá ligado? E senta a bala, mano. Cadê? Então vai. Olha o carro que o Chapak fez ali, velho. Amarelinho. Porra, velho. Mas a gente vai ficar fora da área também, Chapak. Fica aqui dentro, só. Aqui não é fora da área, não. É, não é fora da área. Serviço doido, velho. Fica lá, fica lá, Chapak. Sobe lá em cima, um. Sobe lá em cima, um. Pelo loopinho. Pera aí. Cuidado pra noitão, rápido. Patina mais que tudo, velho. Só tem um, velho. Só tem um lado. Plintado, né? Plintado. Plintado logo, velho. Já tô na hora de ir. Tá lá embaixo, velho. Tá quantas rodadas de serviço aí? É o último, mas é acabado. Todos malucos bravos. Eu vi um, tá pegando fogo aí, velho. Pegando as rodas pra trás. Tá um a um, RD. Tá um a um, velho. Ele tá lá embaixo. Vou tentar me matar ainda. Eita, misera. Olha lá embaixo, tá vendo? Sim. Ué, escrita a pressão, a gente tá level só 120. Não sei, mano. Resetou. Eu fui começar uma missão lá no complexo lá. Eu vi que o André, olha, tava jogando com outro personagem na tua live lá, mano. O povo já pulou tudo lá. Vamos pular também, mano. Desce lá, velho. Desce lá. Não, não, desce não, caralho. Ele já é iniciado com outro personagem que eu vi lá. Aí eu perguntei para o André. Aí, aí, pessoal. Quero começar de corrida o S pra depois fazer o mata-mata? Aí o pessoal, vamos fazer o S corrida. Você quer sair logo desse serviço? Não, cala a boca. Não, terminar agora o vídeo, velho. Vídeo? Ah, tá. Não é moleque lixo. Vamos cair lá embaixo não, galera. Vamos ficar só reto aqui, ó. Só reto, só reto. Ô, mas você caiu no turbo aqui. Pode voltar? No turbo, sim. Mas aí, ó. Fazer igual esse aí fez aí, ó. Ele foi lá pra baixo. Já era pra ele. Foi ele que acertou eu aqui, mano. Fui eu. Ó, ó. Já me lasquei. Ó, vião. Ó, vião. Ó, vião. O avião passou agora, velho. O avião. Ai. Bora, bora, TG. Bora, TG. Aqui, ó. Aqui, TG, ó. Tu não vai matar dois só aqui, TG. Tu não vai matar dois só aqui, ó. Nossa, quase toleiro aí. Eita, o outro. Caralho, tem um suicídio ali, ó. Bora, vai ver os caras dando final, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Nossa, passou aqui no meu chapéu, doidão. Passou no chapéu aí, moreca. Passou no chapéu. Fica aí lá embaixo. Nossa, eu não levei uma moreca, mano? Nossa, não, não. Não, não freia, freia, miséria, braba. Não freia ou freia? Não, não, freia. Eu falei errado. Como assim, é freia, assim? É que eu ia aparecer do outro lado ali, véi. Mas assim é freia. Mano, eu vou sair do serviço rapidinho, porque... Pra alguém... Ó, mentira que eu não derrubei esse pintado, véi. Aí eu vou entrar de novo. Pintado. É pintado? Eita? Nossa senhora. Pintado sentando o dedo em mim, viado. Essa maldade. Seu, 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 seu. Vai, Duque, mata aí. Vai, ó. Furei os pinguinho do... 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 Do que, rapa? Matei, matei, matei aqui, ó. Fina seus... Mata aí, mata aí. Mata aí, mata aí. Próxima lista. Mas tem um lá embaixo. Ah, já ajuda também. Chapax é meu, chapax é meu. Pronto. Ó, Duque, esse merda selecionou... Tô de ninguém não, cê é doido, é? Os caras é louco, é? Eu? Acabou? Ah, ele... Tu selecionou o personagem secundário? Acabou, né? Caraca, só pano, não é doido. Parabéns, galera. Rodada. Rodada. Rodada, mano. Rodada, mano. Rodada, mano. Rodada, mano.